Música Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais aprovaram a alteração em um artigo da lei que dispõe sobre o ICMS. A mudança estabelece a exigência da inscrição estadual independente para cada estabelecimento, com ressalva para os casos previstos em regulamento, os quais não poderão se aplicar à extração de produção primária. O projeto foi apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, que justifica que a iniciativa pretende aperfeiçoar a norma vigente e destaca que a intenção é fazer justiça tributária ao município que tem seu território explorado, para que seja o beneficiário da totalidade da arrecadação tributária da parcela que cabe ao ente municipal. Também foi aprovado pela Comissão de Assuntos Municipais o projeto de lei que obriga as prefeituras e entidades municipais a exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina nas artes de mídia digital ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais quando houver custeio do Tesouro do Estado.